Oi, tudo bem? Ela é a Nájila, da SP Belo Horizonte. Oi, Nájila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Quem é você? Eu sou a Nájila, mãe da Manuela, de 7 anos, que tem síndrome de Down. E tem síndrome de Down. Então você está me dizendo que você é uma mãe de um serzinho muito especial, que precisa de muito mais carinho e atenção, que precisa de uma mãe mais equilibrada ainda. Sim. É isso? E quando você veio aqui, Nájila, o que você veio buscar nesse momento agora? Eu vim buscar a conexão com a minha filha. Sim. Manu não fala direito. Eu fiquei sabendo da síndrome quando ela nasceu. Sim. Foi um luto. A sensação que eu tive é que eu tinha sido empurrada num abismo, porque eu estava sozinha. e a médica chegou e falou assim, olha, a sua filha clinicamente está ótima, apesar de todas as características de uma criança com síndrome de Down. E tudo o que eu tinha construído para ela, tudo o que eu pensava, ali desabou. A minha filha é a coisa mais importante que eu tenho, Zé. Mais do que a mim mesma. Mas eu me perco, eu me... Eu, às vezes, não consigo ajudá-la, por mais que eu faça. Eu fico triste quando eu vejo crianças me perguntando, falando assim, olha, eu não estou entendendo o que sua filha está falando. E eu não sei como ajudar a minha filha. Eu não sei. E você está me dizendo sobre as suas dificuldades de comunicação com a tua filha. O que é comunicação para você? Eu ouvi minha filha. Ela conversar comigo como todas as crianças. Eu ouvi ela contando como que foi o dia dela. É eu poder sintonizá-la com o mundo, com as outras crianças. Ela ainda é pequena. Isso tudo ainda é muito bonitinho, vamos dizer assim. Mas ela vai crescer. Eu não quero que a minha filha sofra. Qual a sua percepção de Deus? Ele é tudo. Você conversa com Deus? Todos os dias. Todos os momentos. Ele responde para você? Eu quero acreditar que sim, né? Eu quero acreditar que Ele me deu uma missão. Mas eu não sei se Ele escolheu a pessoa certa. Eu não sei. Deus para você é uma força maior. Sim. Você conversa com Ele. E você sente que Ele responde. Não em palavras. Sim. Você está me dizendo que uma comunicação maior não tem palavras? Sim. Você está me dizendo que uma comunicação no nível maior, no nível de alma, no nível de uma bênção maior, não desta terra, não tem palavras. Você acredita que uma comunicação maior é melhor ou pior do que uma comunicação comum, só com palavras? Palavras. Você está me dizendo que a Manu veio para a tua vida, para te comunicar no nível que você ainda não entende, mas você acredita ser muito poderoso? Sim. Você está me dizendo que você está me dizendo que você vai precisar evoluir mais ainda, porque a comunicação dos anjos é uma comunicação maior. Muito. Você está me dizendo que você está me dizendo que você está me dizendo que os anjos na Terra não se comunicam com todas as pessoas, porque a santidade, a bondade e a luz só se conecta com a luz. Sim. Você acredita nisso? Acredito. Deus maravilhoso na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta os seus filhos, as almas, a nossa história, a nossa missão e o nosso chamado, por um propósito maior. Nasda, mãe maravilhosa, a alma evoluída. Tua missão na Terra é evoluir no nível que a comunicação não seja só as palavras, seja uma comunicação no olhar, no sentimento, na energia, assim como você se conecta com Deus, assim como você se conecta com as forças maiores. Deus, bem aqui na tua frente, todos os dias tem a Manu, um espelho, uma alma, a espontaneidade da criança, a bondade da criança, da Manu, sempre vai estar lá, porque a sombra que conecta com as pessoas normais, o ego e a alma, não vai ter na Manu. E de uma forma bem profunda, ela sempre será uma criança autêntica, verdadeira, pura. E você, mãe, tem uma missão na Terra muito poderosa, de ser uma mãe de uma luz, não de uma criança. Você acredita nisso? Acredito muito. Feche seus olhos um pouquinho. Presta atenção na tua respiração. Perceba que você consegue ir acalmando a tua mente. Acalmando o teu corpo. Ao inspirar o discernimento. A luz divina. O poder da mãe de um anjo. Tudo isso vai entrando dentro de você. E perceba que ao expirar toda dúvida, toda dor, toda falta de entendimento de uma mãe, de uma criança comum, vai indo embora. Pelos próximos segundos. Talvez minutos, dias ou décadas. Toda vez que você fechar os olhos. Toda vez que você prestar atenção na tua respiração. Você vai se conectar com o Criador. Com o próprio Deus. Com a própria luz. E toda vez que você precisar. Inspirando e expirando. Você vai sentir a tua energia. E subindo da planta dos teus pés no alto da tua cabeça. Sente. Sente. Sente a tua bateria se recarregando. Sente o canal direto com Deus. Sente o teu chamado. Sente a sua consciência. O seu aprendizado. Vai sendo expandindo. Vai sendo ressignificado. A consciência de conversar com o anjo. A consciência de poder conectar todos os dias com o anjo. Com a luz. Com a alma. Com a essência. Não com uma criança dual. Uma criança de luz. E imagina. A Manu. Olhando pra você. Talvez no sofá. Talvez na cama. Olha pro dentro do olho da Manu. Oito anos. E dessa vez você olha de forma diferente. Dessa vez você vê de forma diferente. Dessa vez você se conecta de forma diferente. Porque ao olhar dentro do olho da Manu. Você sente o próprio Deus. A divindade. Um anjo. A bondade. A tua cura. A cura da tua história. O teu chamado. Ser mãe. Representante do Criador. Ser mãe de um anjo. Pelos próximos dias, meses, décadas. Toda vez que você precisar. Fecha teus olhos. Presta atenção na sua inspiração e expiração. Sente o teu Deus e a tua fé. Sente o teu anjo. A tua missão. De apoiar. E de se comunicar. Não apenas com as palavras. Comunicar com o amor maior do mundo. Tua divindade interior. Com esse anjo. A Manu. Recarrega a tua bateria. Reconecta com a tua essência. Reconecta com a tua luz. A missão e o chamado. Para pessoas especiais e extraordinárias. A mãe. De um anjo. De um anjo. Talvez. A cada vez que você olhar a partir de hoje. A cada vez que você se conectar com a Manu. Mais do que a Manu. Você veja a alma. A essência. A luz. A divindade da Manu. Não precisa se comunicar com palavras. Olha no olho. Na alma. Muito bem. Recebe essa energia. Recebe o teu chamado. Recebe essa missão. Restaura a tua percepção. Restaura a tua vida. Aceita o teu chamado. Você. A Manu. Um canal de Deus. Um canal de luz. Um canal de luz. E um canal de luz. Um canal de luz. Um canal de luz. Parabéns pela permissão O que você aprende Dessa nossa conversa Desse nosso encontro O que você leva pra tua vida? Deus pode tudo Eu posso tudo acreditando nele O que você leva pra tua vida?